Isso é bondido, gato preto, oh, passando um pouco, oh, eita, amoresta, calma aí, Marquimó, oh Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu caro de alguém Nem sequer ouviu a palavra cair, o seu nenhum não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde era veio, pra onde era vai? Nunca teve amor, não sentiu caro de alguém Nem sequer ouviu a palavra cair, o seu nenhum não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer E depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde era veio, pra onde era vai? Olha de onde era veio, pra onde era vai? Não sei dizer O calor tá aqui naquele que o estúdio aqui Mas pra falar de amor a gente fala, né? Daquele jeitão Sucesso do meu parceiro Fernando Neves Tem que respeitar que aqui é relíquia, roupa aí Agora é pra tocar no paredão Tchau